Fala bolas, beleza? Agora que nas últimas aulas você aprendeu o que é uma variável e como ela se aplica e também as condições, hoje nós vamos aprender a sortear números aleatórios utilizando o do Axis. Então, para isso, nós vamos reaproveitar o formulário que nós estávamos trabalhando na aula passada, mais especificamente o mesmo botão que a gente tá brincando de fazer macro, lembrando a vocês que essas aulas não são tutoriais, elas são aulas mesmo, a ideia é que você aprenda os conceitos, depois a gente vai trabalhar em projetos mais práticos. Por enquanto, quero que você se concentre em entender o que a gente tá fazendo, beleza? O objetivo é que ao final dessas aulas você seja capaz de criar suas próprias macros sem precisar fazer tanta pesquisa sem precisar recorrer a códigos copiados, OK? Então, no modo design do seu formulário, selecione o botão que a gente tava trabalhando com as macros ou crie um novo, caso você tenha apagado o formulário ou caído de paraquete nesse vídeo, vá na folha de propriedades com o botão selecionado, vá na guia eventos, vá no evento ao clicar, mude para procedimento do evento, se não tiver como já está aqui e clique nessas três bolinhas que tem aqui que ele vai abrir o nosso Visual Studio. OK, ele abriu nosso Visual Studio já no evento do botão, nós vamos apagar o código que nós fizemos na aula passada e nós vamos fazer um código que vai perguntar ao usuário o número e ele vai sortear o número aleatório com no máximo o número que o que o usuário indicou. Se eu botar o número dez, ele vai ter que sortear qualquer número até dez. Para isso, eu preciso criar primeiro, sempre primeiro, as variáveis. No caso, as variáveis que eu vou criar hoje são variáveis numéricas. No axis, nós chamamos de integer. Então, a primeira variável que eu preciso é a variável que vai capturar o número que o usuário vai digitar. Então, eu descrevo o igual que eu fiz lá com a outra variável lá na primeira aula, na segunda aula, escrevo o número, não use acento, por favor, espaço, ou seja, número é, espaço, integer. Em outras palavras, esse número é um número inteiro, OK? Integer. E eu também preciso de uma variável pra trabalhar o resultado, porque eu não posso perder o número que o usuário digitou durante o processo. Então, vou ter que criar mais uma variável extra pra armazenar o resultado durante a operação. Então, escrevo din resultado ou nome que você quiser ou seja, resultado também é um número inteiro. OK? Estou com as variáveis criadas. Qual o primeiro passo depois de criar as variáveis? Eu preciso descobrir o número que o usuário quer que eu sorteie. Então, eu vou chamar aqui minha variável número, eu vou apertar igual, nós já fizemos isso antes. Então, vou passar rápido aqui e vou chamar uma input box pra abrir uma caixinha de texto na tela pro usuário poder digitar. Então, escrevo aqui ó, input box e abro parênteses. Abro aspas porque eu vou digitar um texto, primeiro texto é sempre a pergunta e eu vou botar aqui digite o número máximo a ser sorteado. Dois pontos pra ficar bonitinho, fecho aspas, bota acento se precisar e bota vírgula depois do seu texto e indica o título. Vou escrever aqui entre aspas sorteio. Fecho aspas e posso fechar a input box porque os outros as outras configurações são de posição, não vamos nos preocupar com isso agora. Eu aperto o enter, a input box de número tá pronta, agora nós precisamos fazer o que? Sortear o número. Esse número vai ser armazenado em resultado. Então, vou trabalhar dentro da variável resultado. Então, resultado vai ser igual, igual o que? Igual o número sorteado. A propriedade que sorteio o número é essa aqui, ó, RND. Esse aqui é o comando que te dá pra sortear qualquer número. Porém, eu quero que ele sorteie números inteiros, então, eu vou precisar, em vez de abrir parênteses e digitar como a gente tá fazendo até agora, porque bastaria eu abrir parênteses e colocar variável ou digitar o número ali. Só que ele poderia sortear números quebrados. Então, não vai ficar legal. Pra ele não sortear números quebrados, o que que eu faço? Eu boto a minha variável numérica, número e multiplico ela por RND, dessa forma assim, direto. O símbolo de asterisco que eu usei aqui, ele é o símbolo de multiplicação na programação. Então, toda vez que eu falar com você que eu tô multiplicando, eu tô colocando um asterisco, ok? Se eu tiver dividindo vai ser barra, menos e mais eh como a gente faz normalmente mesmo. Então, vai ficar dessa forma, eu vou apertar enter, pronto. Nesse ponto, ele já sorteou o número. O problema é que esse número fica na memória do seu computador e nós queremos que ele seja revelado, eu preciso enxergar esse número. Então, como esse número ficou armazenado na variável resultado, eu posso usar qualquer coisa pra chamar o resultado pra mostrar esse número. Como nós já trabalhamos com mensagem até aqui, então, vamos usar a mensagem de box pra exibir esse número. Então, vou botar aqui, ó, msg, box espaço, eu abro aspas e escrevo o número é dois pontos e espaço, fecho aspas, dois passos, bota o exim comercial, nós já vimos isso em outras aulas e bota a variável que é a variável resultado. Se resultado fosse uma string, eu teria, poderia até finalizar o código aqui, só que ela não é a string, ela é um número e se eu misturar número com letras aqui, como nós estamos fazendo, vai dar erro. Para não dar erro, você vai fazer o seguinte, eu vou explicar melhor isso em outra aula, mas você já vai adiantando, cê vai escrever assim, ó, antes de resultado, S, T, R, abre parêntese e deixa o resultado entre parênteses. S, T, R é um conversor de número pra string, ok? Eu vou fazer uma aula só com conversores de string em algum momento, tá? Então, por enquanto, você só copia o que eu tô falando, mas depois eu vou entrar em detalhes. Eu não preciso mexer em mais nada, eu poderia apertar aqui, se você quiser botar mais alguma configuração que a gente aprendeu pra aula, pode botar, eu vou apertar enter, nosso código tá pronto, vamos só revisar? Eu criei duas variáveis numéricas aqui, nós aprendemos hoje que integer são variáveis de números inteiros, eu chamei primeiro o número porque eu preciso descobrir o que é que o usuário quer que eu sorteie e uma pra capturar esse número. Depois eu chamei resultado e multipliquei o número, ou seja, a variável número que tá com o número digitado pelo usuário armazenada por RND que é um comando que a gente dá para fazer sorteios. E depois usei a mensagem box pra poder exibir o resultado. Se ficar dúvidas, deixe nos comentários. Vamos testar como é que ficou o código? Eu vou mudar o meu formulário aqui pra modo formulário, tá? Ele tá em modo design, mudar pra modo formulário, tem alguns códigos das aulas passadas aqui ainda e vou clicar no botão que eu acabei de adicionar essa macro. Digite o número máximo a ser sorteado. Vamos botar cinco aqui, número pequeno e vou apertar OK, o número é três, OK? Cê pode brincar quantas vezes você quiser, chamar quantas vezes você quiser e cada hora ele vai dar um resultado aleatório que pode ou não se repetir como aconteceu ali, OK? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Existem outras formas de fazer sorteios. Eh estamos ainda por enquanto no passo a passo bem simples pra você aprender os conceitos e a gente vai aumentar a dificuldade gradualmente à medida que vocês forem avançando. Então, pra isso, deixa os comentários pra mim saber o que você tá achando e também pra mim saber o que que eu trago em seguida. Não vai embora ainda, eu fiz desse vídeo, tem algumas recomendações, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Tchau.